Eu vou pra casa do Senhor Eu estava em casa e meu amigo passou e disse aonde você vai? Eu estava em casa e meu amigo passou e disse aonde você vai? Vou pra casa do Senhor Eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai? Eu vou, você vai? Eu vou, então eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai? Eu vou, você vai? Eu vou, então eu também vou Passando pela rua, outro amigo perguntou e disse pra onde vocês vão, hein? Vamos pra casa do Senhor Passando pela rua, outro amigo perguntou pra onde vocês vão? Vamos pra casa do Senhor Eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai? Eu vou, você vai Eu vou, então eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai? Eu vou, você vai Eu vou, então eu também vou Eu, 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 eu vou Vou pra casa do Senhor Você vai? Eu, 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 eu vou Eu, 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 eu vou Vou pra casa do Senhor Você vai? Eu, 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 eu vou Eu estava em casa e meu amigo passou e disse aonde você vai Vou pra casa do Senhor Pois eu estava em casa e meu amigo passou e disse aonde você vai Vou pra casa do Senhor Eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai, eu vou, eu vou, então eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai, eu vou, você vai, eu vou, então eu também vou Passando pela rua, outro amigo perguntou e disse pra onde vocês vão Vamos pra casa do Senhor Passando pela rua, outro amigo perguntou pra onde vocês vão Vamos pra casa do Senhor É, eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai, eu vou, você vai, eu vou, então eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa do Senhor Você vai? Eu vou, eu vou, então eu também vou Vou pra casa do Senhor Você vai? Eu, eu, eu vou Vou pra casa do Senhor Você vai? Eu, eu, eu vou